Muito bom dia, Leandro Pereira, CEO da Winning. Diga-nos, por favor, o que é que representa este First Business Case Challenge, em parceria com 5 universidades, com o MOV e com a Winning. Muito bem. Esta iniciativa tem como grande objetivo ao abrigo da responsabilidade social da Winning desenvolver naquilo que é a nossa camada de estudantes académica e aquilo que é o futuro das organizações do ponto de vista da massa humana e da capital humano uma lógica de desenvolvimento de competências profissionais do ponto de vista de saber avaliar benefícios, ideias, iniciativas, dar valor, digamos assim, à inovação. Então, o objetivo e o desenvolvimento desta iniciativa parece precisamente com uma lacuna que nós identificamos no mundo académico exatamente deste tipo de competências que permitem, de alguma forma, que as organizações sejam muito mais orientadas à criação de valor do que propriamente à redução e controle de custos. Dentro dessa mesma perspectiva, a Católica MOV é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão e objetivo desenvolver economias e países, enfim, que estão em dificuldade. A Winning, conhecendo a Católica MOV, decidiu então, porque tem esta expertise, este know-how, associar-se a esta organização de forma a garantir que as pessoas, as equipas, os estudantes ficam mais bem preparados para, junto destas economias fragilizadas, poderem criar valor, criar riqueza do ponto de vista económico. O gap existe, a Winning tem a competência, o programa de responsabilidade social da Winning é algo que queremos que seja ativo e dinâmico e dinamizado no nosso tecido empresarial e estudantil e é assim que as várias forças se unem no sentido de desenvolvermos competências na nossa camada estudantil, digamos assim. Hoje estamos na Faculdade de Economia da Universidade Nova, há mais quatro universidades envolvidas, quais são as expectativas para as restantes rondas? As expectativas são, claramente, desenvolver nos estudantes um despertar para que esta competência seja uma competência que, quando eles entrarem no mundo empresarial, seja algo que vão trazer, puxar, levar para cima da mesa. A nossa perspectiva é que haja uma enorme aderência neste momento, que consigamos desportar nos estudantes, claramente, esta necessidade de desenvolvimento deste tipo de know-how, para que depois, mais tarde, quando entrar no mundo profissional, realmente a saibam multiplicar e saibam criar riqueza na nossa economia e na nossa sociedade. Portanto, esperamos aderência, esperamos desafios, esperamos deltas no final do dia para que os estudantes sintam valorizados e que estes sábados que aí vêm valham realmente a pena para poderem concretizar e serem, enfim, realizados do ponto de vista profissional. Obrigada. 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 Obrigada.